A primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul acolheu parte dos recursos das defesas e anulou o júri que condenou os quatro réus do caso da boate Kiss. Nesta quarta-feira, dessa forma, o novo júri deve ser marcado. Cabe recurso da decisão. O Ministério Público lamentou o resultado da sessão e se disse inconformado, pois confia na legalidade do processo e já trabalha para reverter a decisão, como ocorreu nesse mesmo processo em situações anteriores. O alvará da soltura dos presos foi expedido momentos depois da decisão. Por volta das 20h10min, Marcelo Jesus dos Santos e Luciano Bonilha deixaram o presídio estadual de São Vicente do Sul, na região central do estado. O julgamento terminou com o placar de dois votos, um para reconhecer a anulação do júri, enquanto o relator desembargador Manuel José afastou as teses das defesas. Os desembargadores José Conrado e outro Jamie Neto reconheceram alguns dos argumentos dos réus. Em dezembro de 2021, os quatro réus foram sentenciados a cumprir entre 18 e 22 anos de prisão. E após a decisão, o Supremo Tribunal Federal, que derrubou as abertas corpos concedidos pelos desembargadores do Tribunal de Justiça, eles permaneceram presos. Os advogados dos quatro presos alegavam nulidades no processo no júri realizado entre os dias 1º e 10 de dezembro de 2021, no Fórum Central. Já o Ministério Público do Estado apresentou as contrarrazões às quais reforçava a lisura de julgamento, respeitando o devido processo.